A partir disso aqui, você tem a oportunidade de ter uma pequena introdução no que é aquele processo da rua, só que dentro de um espaço que você convive. Então, se o artista está na rua e ele produz, ele conversa com as pessoas que estão ali. Se eles estão aqui dentro ajudando a criar essa identidade deles, eles estão conversando com o restante da escola também. E é muito bom pichar uma parede, porque grafitar uma parede, porque dá uma experiência boa de liberdade, que, tipo, é expressar seus sentimentos quando você está grafitando. Nós estamos realizando um trabalho agora com os meninos dos anos finais a respeito do autor Fernando Sabino. Esse mês de julho é o mês onde a gente comemora o centenário do autor. E nós decidimos realizar um trabalho a respeito do impacto dele, né, com a literatura dele, com os meninos dos anos finais, principalmente porque a literatura dele é um pouco mais complexa. Então, nós escolhemos esse segmento para trabalhar. E o intuito é trazer para perto a literatura brasileira, né, trazer para perto essa literatura mineira também, valorizar o que é nosso, o que sai aqui da nossa terra. E aí, por isso, nós escolhemos trabalhar esse autor com os meninos. Eu achei muito bom pintar, pintei uma letra ali muito bom. Eu acho muito legal o grafite, é muito bom. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Hoje, fizemos um grafite no mural da nossa escola de leitura. E é uma experiência muito bacana, né, poder estar fazendo grafite, é uma coisa nova. E eu acho que todos deveriam fazer um dia. Cara, é sempre gratificante receber um convite de estar no espaço de uma escola para poder trazer um pouco do grafite, né. A professora vem, constrói junto, elabora a temática e eles têm a oportunidade de deixar o traço deles aqui. Eu acho que isso é importante, né. Se a gente pudesse pensar, através da visão do aluno, que cor que seria a escola, como é que ela seria pintada, né. Então, é interessante. Eu acho que esse momento aqui é de poder trazer isso. É o início de você introduzir a perspectiva do aluno dentro do espaço da escola. Então, se você tiver um dia para você grafitar, eu recomendo muito. Então, se você tiver um dia para você grafitar, eu recomendo muito.